E voltamos com mais Dragon Age Origin Cala a boca, cachorro Porra, discípulo É o seguinte, galera Eu desmonetizei o vídeo Eu falei palavrão, mas não tem problema Vamos dar continuidade aqui a nossa história Dessa vez eu vou estar startando a quest da história do Shale, do nosso Companion aqui Eu acho que depois da gente fazer The Anvil of the Void A gente já pode falar com ela e iniciar a quest dela Muito provavelmente, tá? Então vamos lá Sem perder tempo, vamos ver uns diálogos aqui Shale of House Kadash Is that who I once was? I find this difficult to believe Ahn... Olha? Você acha que seu nome é só uma coincidência? If I was this Shale of House Kadash is carried and said There must be some evidence of my existence remaining I must find it A gente tem que achar evidências da existência da Shale quando ela era anã Ahn... Talvez uns registros de Osamar There is another way What Karadin said It has allowed me to remember one thing I believe I know where Kadash Taig is Oh, loco! Ela sabe onde tá o Taig que ela vivia? Ahn... A gente pode ir lá Its offer is appreciated I will mark the location on its map If we can journey there soon I am most curious as to what we will find Ah lá, mano A Golem's Memory Iniciamos a quest dela aqui Vamos lá Vamos para Kadash Taig Ahn... É em Osamar? Não É quest de Companion Ahn... Viagem para as Deep Roads Ahn... A viagem para as Deep Roads Ahn... Deu um choque nas memórias de Shale De um tal Kadash Taig Taig é colônia, né? Kadash era o sobrenome dela, né? Ahn... Ela pode desbloquear memórias Vamos lá Vem Shale Vem Morrigan Eu não sei se eu levo a Liliana Ou levo o Ogren Acho que eu vou tá levando o Zivran Pra dar... Pra dar as facadas no inimigo Vamos lá Simbora Osamar ou Deep Roads Acho que é... Quer dizer, Frostback Vamos pra Osamar, né? A gente não... Opa, tem um monte de level Pra colocar aqui nos personagens Vamos lá Força Pera... Destreza é bom pra acertar os ataques, né? Ahn... Eu não sei qual talento é bom pegar aqui, não Perfect Striking Rock Barrage Ahn... Super Natural Resilience Acho que eu vou pegar Killing Blow, né? Caso eu queira fazer ela DPS Vamos lá Vamos lá, Morrigan Mágica Cunning Constitution Willpower Destreza Vamos pegar Mágica Pra dar mais dano Ahn... Eu não vou pegar talento de reviver Pro Morrigan, não Eu vou pegar uns talentos aqui Miss Direction Hex Isso aqui é bom Mas eu não quero, não Na real Deveria pegar o Death Hex, né? Vamos pegar... Até chegar no Death Hex O Zivran Precisa de... Destreza já tá no... No melhor que ele pode ter aqui Vamos pegar 40 de destreza E botar o resto em Killing Ahn... Coupe de Grasse Isso aqui faz com que eu dê mais dano nas costas, né? Rapaz Eu dou Automatic Backstab no inimigo que tá petrificado, né? Olha... Dual Mastery Isso aqui é muito bom Vamos pegar isso aqui Reduz o custo de estamina Depois eu pego o Duelista Agora esse personagem tá foda, o Zivran Agora ele tá forte Maluco Vamos lá A gente tem que ir... Provavelmente... Direto nesse Taig, né? A gente não vai precisar ir pros registros em lugar nenhum Procurar sobre onde fica a cidade da Shale Ah, uma coisa Eu acho que ela tá sem buffs Vamos desativar todos os buffs aqui E depois ativar do outro lado do mapa Olha só Kadash Taig Tá liberado Vamos lá Chegamos Ahn... Vamos rebufar Agora tá geral bufado Vamos lá Eita Dark Spawn, galera Eu já vou prender... Aquele ali atrás Vamos dar um stun em área aqui Caramba Foi uma baita de uma emboscada Essa emboscada aqui que a gente sofreu Tinha uns Shriekers andando invisíveis aqui Pô, essa Crush in Prison matou aquele Genlock Sem eu precisar tocar nele com nenhum personagem Foi muito massa E o dano dos personagens tá bem alto Vamos colocar veneno nas armas Pronto Death Roach E o outro veneno É daqui que você é? Caramba Vários Dark Spawns aqui Vamos lá Maluco Corre pra cá Um monte Só tem emboscada Aqui, cara Uma emboscada Atrás da outra Olha um cristal Small Brilliant Olha Pera aí, doido Isso é uma arma nova pra Shale Deixa eu ver É uma arma nova de fogo Aí sim, hein Agora ela tá dando de fogo Eita tosse Eita tosse Eles ficaram abertos A gente vai ter que voltar aqui com a Leliana Depois e abrir todos os baús Porque o Zivra não abre baú A gente vai ter que se desculpa A gente vai ter que ator A gente vai ter que... Maluco, a Morrigan tá muito forte Eu não sei se vocês buildam a Morrigan Desse jeito aqui na gameplay de vocês Mas eu peguei todos os talentos aqui Curse of Mortality, Sleep, Walking Nightmare Horror Tudo isso aqui tá dando um estrago nos inimigos Gigantesco Eles não tão conseguindo Ficar vivo A Morrigan coloca todo mundo pra dormir Depois Vai lá e causa um debuff Olha, um amuleto, constituição menos força Menos willpower Armatura Olha, isso aqui é bom Pera aí Isso aqui é bom pra Shale Olha Esse negócio Nossa, essa armadura verde é muito boa Physical resistance Nature resistance É muito útil Eu não vou conseguir abrir isso aqui Como eu tinha dito pra vocês A Leliana vai ter que vir aqui e abrir Eita Eita Jeepstalkers Maluco Shale veio pra cá pro meio É muito louca Tá bom Vai lá Enquanto a gente mata aqui A Leliana vai ter que ser Mãs Nasıl Mãs 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 Caramba, um monte de bicho, cara. Um monte de jeepstalkers aqui. Eu espero, sendo sincero, que eu possa voltar aqui pra poder pegar as coisas que vão ficar pra trás. Eita, caralho, pisei na armadilha. Ah, meu pé, meu pé, aí. Solta o meu pé, é jogo. Vamos lá. Por enquanto a gente não descobriu nada sobre o passado da Shale. A gente vai descobrir quando chegar no final. Só tá tendo emboscado, olha isso. Os bichinhos correndo pra lá. Aqui era uma cidade bem grande, hein. Esse Taig aqui. Provavelmente... Muitos anões viveram aqui. Eita, doido. Vamos matar. Cara, esse grupo tá tão poderoso que eu não preciso... Eu não preciso jogar. Talvez eu possa ter um teste nisso. A Morrigan sozinha tá... Dando sleep e debuff em todo mundo. Caramba, resistiu a parada que eu usei. Filho da mãe. Vamos dar energia pro Zivran. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! 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 Chega de bicho! Eu não vim aqui, eu não vim aqui exterminar a fauna local não. Um monte de bicho, deixa eu ver um negócio, se o OBS não tá trolando. Tá normal, galera. De vez em quando tem que olhar. Tudo sujo, doido. Eita! Já vamos paralisar aquele lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Maluco, a quantidade de Shrieker. Vamos petrificar um aqui. Crushing Prison aqui. A quantidade de Shrieker, cara. E a gente... Ah, pode abrir sim. Cold Iron Rune. Dano em morto-vivo não é bom. Não é sempre que a gente encontra morto-vivo, então não é tão bom. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa emboscada até que foi tranquila, né? Eles vieram todos daqui de cima. Hum, dinheirinho. Valeu a pena investir uns pontos em willpower pra conseguir jogar mais magia. É isso aí o que eu espero encontrar aqui. Rapaz, esse lugar é enorme, esse Kadashi. Opa, o jogo salvou, hein? Eita. Eita. Um Ogro Alpha, beleza. Eu taquei todos os debuffs nesse bicho, tá? Eu vou buffar o Zivram pra ele dar mais dano. Cara, eu tô morrendo. Eu não consigo bater no bicho, ele vai me dar outra chifrada. Eu não consigo bater no bicho, ele vai me dar outra chifrada. Maluco? Ogro é sempre um problema, né? Você entope ele de debuff. Entope ele com todos os debuffs do jogo. O desgraçado vai lá. E ainda assim fica lutando, batendo em você. Olha, vários cristais aqui. Vou guardar. Gostei. Olha uma adaga. Hum, essa adaga é muito boa, cara. Caramba, destreza. Maluco. Depois eu vejo esses itens aqui. Golem Monument. Monumento do Golem. Será que é aqui que vão estar os nomes? Vamos desativar tudo pra cinemática ficar bonitinha. O que é isso? Isso? Isso, eu lembro. Você tem dates e nomes. Isso tem nomes e nomes. Isso é para honra aqueles que voluntariaram, aqueles que se tornaram Golems. Caramba, mano. Isso é maravilhoso. Ela ainda não tá ligada, né? Se ela... Ela não sabe o que fazer com essa informação. Se é uma informação boa ou ruim, né? Mas é muito legal saber que ela foi uma anã que se voluntariou pra lutar. Vamos lá. A gente ganhou uns cristais aqui, ó. O que eu tô usando da constituição, armadura, é o que eu tô usando há mil vezes melhor pra tankar. Esse aqui dá... Esse aqui é ruim. Vamos ver o de dano. Esse aqui, 20 de dano. Esse aqui, 38. Um da Weapon Damage. Cara, um da Regen de Vida, cara. O de Regen de Vida parece ser melhor. O de Destreza e Ataque é bom. O legal desse personagem é poder ficar trocando de item pra poder dar DPS dependendo do elemento do bicho, né? Fire Damage, Ataque. Eu acho que esse aqui é melhor, o elétrico. Esse aqui dá mais dano. Bom, é isso. Parece que a quest da Shale acabou aqui. Vamos ter que voltar aqui com a Leliana. Abrir uns baúzinhos, mas acabou. Eu não sei se a gente vai pro acampamento ou pra Osama. Vamos pra Osama trocar de boneco. Vamos lá. Tira o Zivran. Eles xingam, né? Quando a gente troca eles. Vamos lá. Vamos lá. Eu odeio ter que começar desse lado aqui. Vamos se buffar de novo. Eu duvido que vai ter combate, tá? É provável que não vai ter nenhum combate. E eu só vou pegar dois baús só e vou vazar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que os inimigos dropam. Aqui não tem baú, aqui não tem baú. Aqui não tem... Olha a armadilha. A armadilha da XP, né? Eu e minha tosse fodida. Caralho! É ruim. É ruim. É ruim. Ah não, os anões não aceitam runa. Quem aceita a runa são os magos. Os anões aceitam, se eu não me engano, pedra preciosa. É, não tem nada aqui. Mas a gente vai ter que fazer o caminho todo pra ir embora mesmo, então vocês vão ficar me ouvindo aqui. Bom, legal saber que esse Taig existe, né? E que a Shale realmente tinha uma ancestralidade anã e não foi só um experimento do... Daquele cientista louco lá. Interessante saber também que ela, assim como o Karidin, manteve a consciência. O Karidin porque provavelmente deve ter sido o primeiro golem. E ela porque tem a força de vontade muito grande. E conseguiu se manter. Eu acho isso tão foda, mano. Pena que a Shale não volta nos outros jogos. Dei spoiler. Dá pra sair daqui direto pro acampamento? Vamos lá. Olha, eu vou terminar de conversar com a nossa golem e ver o que ela fala. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para ela, se ela me indulge. Ela escolhe se desistir com o Karidin e destruir o Anvil do Void. Eu concordo com a sua decisão. E ainda que o Paragon Branca foi a razão por que ela venceu nas ruas profundas. Por que ela escolhe de defiar ela? Ela não poderia ter conhecido por certeza que o Karidin poderia ajudar com os Dwarfs. Olha. Eu estava disposto a arriscar. Era a coisa certa a fazer. Isso foi o risco. Eu estou orgulhoso de que ela funcionou como ela fez. De qualquer forma, eu queria agradecer. Ela deu ao Karidin o fim que ele queria. E eu estou orgulhoso de ter sido parte disso. Eu vou ter que pensar em palavras do Karidin. Legal. Bom, vamos falar mais sobre ela agora que ela sabe quem ela é. Você tem boas razões, eu acho. Ahn, um amigo. Tô louco. Estou honrado, Shale. Shale é nossa amiga agora. Vamos ver se a gente consegue mais diálogo bom. Eu tenho uma pergunta. Como você foi parar em Ron Leach, que era aquela cidade lá? Oh, sim. Eu me lembro muito bem. Meu antigo mestre, o mage Wilhelm, ele me trouxe. Como eu me lembro, ele adquiriu alguma posição com qualquer lord que governasse na terra. Eu, sendo pouco mais do que uma posição glorificada na época, me trouxe. Oh, como ele gostou de impressar os villagers com mim. O golems se torna lá. O golems se torna lá. Se torna lá. Se torna. E, claro, eu teria que fazer isso. Caramba, mano. Mas por que você estava na frente da torre? A esposa do mago, que era dono dela, não gostava dela, né? A esposa dele. Ah, por isso que a Sheila é pequenininha. Porque ela não cabia nas portas, aí o mago diminuiu ela de tamanho. Como que alguém colhe um golem? Ele foi lapidando ela até engolir, mano. Até engolir. Até encolher. Caramba, você se lembra de algo antes disso? Eu viajava com o mago. Ele fez muito viajando, eu lembro disso. Mas onde nós vamos? É bem fofo. Eu lembro grandes batalhas, lutando muitos humanos há muito tempo. Eles eram muito suficientes e suficientes. E, antes disso, eu sabia que existem apenas imagens. Eu estava em algum lugar escuro. Caramba, mano. Ela deve ter passado de dono em dono, né? Pensei que você gostasse de assustar humanos. Eu não sei se divertido. Eu gostaria de descer de todos os meus amigos. E depois desceram suas pequenas casas e desceram em também. Em fato, depois de 30 anos de ver os meus, eu fiz isso twice. O que eu não gostei era de fazer isso. Dangou em frente de esses morons, como um... 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 As pessoas tinham medo dela Demais né Você não gostava desse Wilhelm Eu entendo Na verdade foi uma barganha A esposa do Wilhelm Me vendeu a vara Bruxa Bom Acabou É mano É isso Acabaram os diálogos Com a nossa querida Shale Eu descobri que o Zivran Não tem uma quest galera É de companion tá Eu vou pesquisar um pouco mais Antes de ver direito Agora no próximo episódio A gente vai tá fazendo a quest do Ogren Do nosso anão favorito E é isso Vai ser o último companion com quest E a gente vai tá indo fazer o Landsmeet Que é o Que é a reunião Antes de zerar o game E tem uma DLC pra gente fazer Antes também Eu só não sei se eu faço a DLC Que é essa daqui Com o Alistair Ou com o personagem Logaine tá Que eu provavelmente vou tá deixando vivo Por motivos de gameplay Por motivos de gameplay Do terceiro game Eu espero que vocês tenham gostado Shale é uma dos companions Que eu mais gosto Shale Stan Alistair Leliana Morrigan O cachorro Eu detesto Ficar latindo No meio do diálogo E é isso mano Obrigado por terem assistido Fui E é isso